Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou deixar como vocês podem ler seus arquivos em PDF, como vocês podem fazer esse processo, vamos lá. Pra isso a gente vai estar utilizando um aplicativo que a gente baixa ele na Play Store, tá bom pessoal? Então, você acessa a sua Play Store, vem até a área de pesquisa da sua Play Store e pesquisa por WPS, tá? WPS, esse bem aqui é o WPS Office, você clica, certo? E a gente vai estar baixando esse segundo aplicativo, não baixa esse primeiro, pode baixar esse segundo aqui. Você vai pegar e vai estar instalando ele, tá? Ele instala bem rápido, tá pessoal? Não leva muito tempo, certo? Aí assim que ele baixar, a gente acessa ele, tá bom? Pronto pessoal, já baixou, então você vem e clica na opção de abrir, tá? Clica aqui na opção de abrir. Leva um pouquinho de tempo, você clica, é... Play e concorda com a política de privacidade, contrato de licença de usuário final, contrato de usuário de serviço online, termos, comentários do IA e política de privacidade também. Você clica em iniciar. Aí vamos entrar com a conta Google, tá? Eu já tenho uma conta, então vai acessar bem rápido, ó. Bem-vindo de volta, certo? Vamos esperar carregar aí. Pronto. Carregou aqui pessoal, vamos estar fechando essa área, tá? Vamos fechar aqui em cima. Vai pedir você ativar o acesso, a gente vai conceder. Vamos vir aqui no acesso do arquivo, vamos estar permitindo e voltando novamente, tá? Vamos voltar novamente e pronto. Vem daqui, você vem na opção de arquivos. Arquivos e aqui em arquivos você tem documentos, slides, planilhas, PDFs, memos, imagens e até tem opção de outros. Você pode acessar até seu dispositivo, caso você queira ver alguma pasta, pode acessar o download, meus documentos e várias outras opções aqui como vocês podem estar vendo. Certo? Mas no caso o que a gente quer é PDF, então a gente clica na opção de PDF e aqui você vai ter acesso a todos os seus PDFs para você estar lendo eles aí. Tá bom? Então, se você também pode fazer esse processo, tá? Deixa esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like prata no YouTube aqui do canal. Até a próxima pessoal, valeu e fui!